Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser esse brinquinho aqui, ó. Esse brinco lindo. Olha ele menorzinho e ele maior. Olha só que lindo. Eu trouxe tudo isso aqui só pra mostrar pra vocês que já tem um tempinho quando eu não tô respondendo comentário nem desse canal, nem do outro, porque eu tô fazendo aqui vários. Eu preciso fazer a encomenda, né, pra fazer vários anéis e vários brincos. Então, por isso que eu tô demorando tanto pra responder os comentários. Olha esse aqui. Que bonitinho. É, olha esse conjunto, ó, vocês veem. Que lindo. Eu vendo aqui, ó, a 40 reais. A pulseira com o brinco, 40 reais. Anelzinho, 10. 10. Então, vamos aprender um desses pequenininhos. Esse aqui. Vou fazer com pérolas. Aqui tá feito, eu fiz com cristais. Só que eu vou usar pérolas pra fazer a nossa aula de hoje. Olha que lindo esse azul. É, vou precisar de um elo. E uma base para brinco. Pode ser qualquer uma. Olha essa como é bonitinha. Pode ser qualquer modelo. Vou usar essa. Esses dois alicates, que é pra abrir o elo. Eu só uso esse. Minhas unhas estão todas arrebitadas. Porque eu só uso esse daqui. Eu não gosto de usar os dois. Mas, quem quiser usar esses dois alicates, vou usar o náil 35. Vou usar essa colinha pra passar na hora que cortar o náil. Ou, então, eu uso também o isqueiro. Eu vou fazer com pérolas. Então, eu vou usar pérolas número 3 e pérolas número 8. Uma tesourinha pra cortar. Eu vou pegar, mais ou menos, aí, uns 60 centímetros de fio pra fazer. Vou pegar uma pérola número 3. Aqui é o número 8. Acho que eu não falei, né? Vou fazer com o número 8. Mais uma número 3. Número 8. No total, vai ser 4 pequenas e 4 grandes. Pera aí, que eu já mostro pra vocês. 4 pequenas e 4 grandes. Aí, eu vou cruzar aqui, ó, na pequena. Que é a número 3. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar, na minha mão direita, eu vou pegar uma pequena, uma grande, uma pequena, uma grande e outra pequena. No total, 4 pequenas e 3 grandes. Vou fazer isso com a mão no lado direito e também no lado esquerdo. Então, dos dois lados. Vou fazer desse lado, aí eu vou subir aqui, ó. De baixo para cima. Na número 8. Aí, eu vou voltar na pequena aqui, ó. Ó, tô voltando aqui nessa pequena. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Uma pequena. Uma grande. Uma pequena. Uma pequena. Uma pequena. Uma grande e uma pequena. No total, é... 4 pequenas. Aqui já tem uma. 4 pequenas e 3 grandes. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui nessa pérola daqui, ó. De baixo para cima. Vou subir meu fio. Vou voltar com meu fio nessa pequena daqui, ó. Essa pequenininha aqui. Agora, eu vou pegar uma pequena e vou cruzar. Pegar meu fio, vou vir aqui de baixo para cima. De dentro para fora, né? Ó, de dentro para fora. Só na número 8. Ó. Saí aqui. Saí aqui. A mesma coisa nesse lado, também de dentro para fora. Agora, vou pegar uma pequena em cada um dos fios. Uma grande em cada um dos fios. E uma pequena para cruzar. O brinco já está pronto. Quem quiser fazer o maior, é só fazer mais uma florzinha igualzinha a essa aqui, ó. Mas, repetir isso aqui, só vai repetir, vai continuar, né? Aí, vai ficar esse brinquinho maior. Agora, eu vou pegar. Aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu ver se tá bom. Vou pegar mais uma aqui. Sete. Sete. Pérolazinha pequena. Aí, eu vou amarrar. Porque o brinco já está pronto. Vou dar três nozinhos aqui. Dei três nozinhos. Vou descer com o meu fio aqui. Vou descer com o meu fio. Vou passar ele em algumas pérolas. A mesma coisa eu vou fazer com ele. Com esse lado aqui, ó. Vou descer também em algumas pérolas. Quando eu estiver com ele aqui, ó. Vou descer aqui em qualquer um. Vou parar em qualquer lugar. Pra não cortar o fio em cima do nozinho. Desci com o meu fio. Os dois. Parei aqui mesmo. Aí, eu vou cortar. Aí, eu venho ou com o isqueiro. Ou com essa colinha. Cola legítima. Aí, eu vou passar. Que ela vai colar o fiozinho. Pronto. Passei a colinha. Ela fica branca. Depois, fica transparente. Vou vir aqui com o meu elo. Só com esse alicate. Porque eu não gosto de dois alicates. Então, eu vou quebrar a minha unha, né? Eu vou abrir, ó. Abrir o elo. Vou vir aqui. Passo aqui, ó. No anzolzinho. Fecho. Já dei uma furada na unha. Dei uma quebradinha, né? Fechei. Meu elo está fechado. Mas, pra me ter uma segurança maior. Vou pegar a minha colinha. Vou passar. Aonde eu fechei aqui. O elo. Peraí que eu vou achar o lugarzinho aqui. Porque pode passar no nailo. No nailo e soltar. Então, eu venho aqui onde eu fechei. E eu passo um pouquinho de cola também. Aí, ele vai colar. E não vai desmanchar o meu brinco. Então. É isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E, olha só. Coisa mais linda. Mariana, vamos fazer isso aqui. Nunca mais eu tinha feito. Que eu tô só sandália. Sandália, eu tô com um monte ali pra fazer. E tô fazendo também. Sandália e fazendo isso aqui. Mas, isso aqui só porque me encomendaram. Porque eu não quero mais fazer. É, tipo, pra ficar vendendo. Mas, só como foi o encomendo, então, eu tenho que fazer, né? Então, fiz. Aceitei fazer. E, quando eu começo a fazer, eu não quero parar mais. Porque eu amo demais essas coisas. Então, um beijão a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Um beijão a todos.